Sejam muito bem-vindos à correção das questões de matemática do concurso da Copasa do ano de 2014. Questão 21. Mateus tem uma coleção de 380 figurinhas. José tem 157 figurinhas a mais que Mateus. Os dois juntos têm. Então eu preciso saber a quantidade de figurinhas que tem José e somo com a quantidade de figurinhas que tem Mateus. Eu vou descobrir quantos dois juntos têm, certo? Então vamos lá. Então José tem 157 figurinhas a mais que Mateus. Então 380 é a quantidade que Mateus possui. Somado com 157, eu sei aí quanto que é que José possui. Então 7, 8 mais 5 dá 13, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Só que essa é a quantidade que José possui. Somando a quantidade que Mateus possui. Então fazendo a soma, Mateus possui 380. Nós vamos ter quanto? Aqui dá 7, né? 3 mais 8 dá 11, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Então a resposta aí, 917 figurinhas. Beleza? Vamos para a questão 22. Questão 22. Qual é a composição do número 31.245? Então nós vamos ter o número 31.245. Então essa é a nossa primeira classe e essa aqui é a segunda classe. Na ordem dos números, né? Essa segunda classe aqui é a classe de milhar. Você aprendeu, né? Que vem primeiro a unidade, depois a dezena e a centena. Então unidade, dezena. Se tivesse um algarismo aqui, seria o algarismo da centena. Beleza? Então vamos lá. Então a confusão maior pode ser aqui, né? Nessa classe aqui de milhar. Mas é bem fácil, certo? Então seria 3 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar. E aqui é normal. 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Beleza? Então 3 dezenas, né? Não unidades. Então não é a letra C. Então a letra D, 3 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Confirmando a letra D. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos para a questão 23. Só alterar a cor. Então vamos lá. Pedro possui 800 livros. Mário possui 1.538 a mais que Pedro. Quantos livros Mário possui? Então o Pedro, ele possui 800 livros. E já que o Mário, ele possui 1.538 a mais que o Pedro. Então a solução, né? Quantos livros o Mário possui? Basta somar a 1.538, né? Eu vou somar 800 livros, né? Então vou adicionar 800. Então fazendo a soma, aqui dá 8, ali dá 3. 5 mais 8 dá 13, vai 1. Então 1 mais 1 dá 2. 2.338 livros. Alternativa D. Em simples, né? Então vamos resolver a próxima questão, a questão 24. Questão 24. Para fazer um bolo, Maria utiliza alguns ingredientes, sendo um deles 250 ml de leite. Usando 1 litro de leite, Maria pode fazer 250 ml de leite, 1 quarto de 1 litro, né? Então ela vai fazer aí, com 1 litro, 4 bolos. A resposta da letra é C. Se você preferir, pode fazer uma regra de 3, né? Com 250 ml, ela faz 1 bolo, né? 1 bolo. Então, com 1 litro de leite, aqui eu não posso colocar 1, porque a unidade não é litro, né? A unidade é mililitro. E você sabe que 1 litro é igual a 1.000 ml, né? Em 1 litro cabem 1.000 ml, certo? O mini, né? 1.000. Então, eu preciso colocar aqui, né? Ao invés de 1, eu vou colocar 1.000, por causa da unidade aqui, que é mililitro. Então, 1.000 ml. Quantos bolos ela vai fazer? Não sei, né? X bolos. Beleza? X bolos. E agora é só fazer aqui o nosso cruz credo, né? Só fazer o X aqui, ó. Ficar cruzado. Então, 250X é igual a 1.000 vezes 1.000. 1.000 vezes 1 dá 1.000, né? 1.000. 250 está multiplicando o X, ele passa dividindo. Então, o X é 1.000 dividido por 250. 1.000 dividido por 250 vai dar 4. Beleza? Então, confirmando a nossa resposta, letra C. Vamos para a questão 25 agora. Escolhi outra cor. Beleza. Questão 25. Todos os dias, João caminha três vezes em torno de uma praça de formato triangular, conforme medidas abaixo. Quantos metros João caminha por dia em torno dessa praça? Então, ele dá três voltas, né? Em uma volta, quantos metros ele percorre? Ora, ele percorre 120 metros com 150, né? Mais 150 e mais 300. Então, quanto dá isso aí? Aqui dá zero. 5 mais 2 dá 7, né? 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Então, aqui deu 570. Em uma volta, né? Em uma volta que ele dá ali, ele vai percorrer 570 metros. Então, em três voltas, né? Ele vai percorrer três vezes isso aqui, né? Então, três vezes... Três vezes 570. Então, vamos fazer aqui, né? Três vezes 570. 570 vezes 3. Três vezes zero dá zero. Três vezes sete dá 21. Vão dois. Três vezes cinco, 15 mais dois. Dezessete. Então, dá 1.710, né? 1.710 é a letra A. Então, vamos para a questão 26 agora. O resultado de 39 vezes 498 é... Então, basta fazer 39 vezes 498. Essa é bem simples. Eu sempre coloco o menor número embaixo, tá? Então, vamos lá. 9 vezes 8 dá 72. Vai 7. 9 vezes 9, 81. Mais 7 dá 88. Então, vai 8. 9 vezes 4 dá 36. Mais 8, 44. Salta uma casa. 3 vezes 8 dá 24. Então, vai 2. 3 vezes 9 dá 27. Mais 2 dá 29. Então, vai 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Somando tudo aqui, nós vamos ficar. Abaixo 2. 8 mais 4, 12. Vai 1. 1 mais 4, 5 mais 9, 14. Vai 1. 1 mais 4, 5 mais 4, 9. Então, abaixo 1. A resposta é 19.422. É a letra C. Vamos para a questão 27. Em uma população de 250 ratos, 16% são brancos. Qual é o número de ratos brancos dessa população? Então, vou ter que calcular 16% de 250. Lembrando que porcentagem é aquele número sobre 100. Então, 16 sobre 100. De, em matemática, é a mesma coisa que vezes. Então, 16%, 16 sobre 100, de, vezes 250. Isso é igual. Então, para multiplicar a fração, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como ali não tem, aparentemente, um número, a gente sabe que é 1. Certo? Quando não foi informado, o denominador é 1. 16 vezes 250, em cima. E embaixo, nós temos ali, sobre 100 vezes 1, dá 100. Eu posso cortar esse zero com aquele zero de cima. Então, vou ter que fazer 16 vezes 25, dividido por 10. Então, vamos fazer aqui, 25 vezes 16. 5 vezes 6, dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, dá 8. Salta uma casa, 2 vezes 16. Essa é bem fácil, né? Dá 32. E lei dá zero. 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 3, dá 4. Então, ficou com 400, dividido por 400, 400 dividido por 10. Então, é só cancelar aqueles dois zeros. E o resultado é 40. Beleza, pessoal? Letra B. Há um jeito um pouco mais simples de resolver ali. O 16 vezes 250, dividido por 10. E é bem mais rápido. Vou te mostrar aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que fazer 16 vezes 250. E o resultado, dividir. Eu vou ter que dividir por 100, né? Então, de cara, é claro, que você vai cancelar aquele zero de cima com o zero de baixo. Porque aqui em cima, eu estou multiplicando lá embaixo, dividindo. Eu posso fazer isso, certo? O 25, dá para simplificar com 10. Porque 25 dividido por 5, 25 dividido por 5, dá 5. E o 10 também, claro, divide por 5, que dá 2. 10 dividido por 5, dá 2. E agora, eu posso dividir o 16 pelo 2, né? 16 dividido por 2, dá 8. 8 vezes 5, a gente sabe que dá 40. Em concurso, as pessoas que já estão acostumadas a resolver aí provas e mais provas, geralmente elas fazem dessa maneira aqui. Beleza, pessoal? Então, optem aí pela simplificação. Se você não sabe simplificar, comece a simplificar, porque você vai estar ganhando muito tempo na prova. E com isso, as chances de você ser aprovado aumentam, né? Vamos lá na questão 28. Considere a seguinte operação. 465, 465 mais 332. Qual é o resultado correto? Então, estou vendo algumas alternativas bem lógicas, né? Como a letra A e B. Não tem como nunca dar um valor menor que os dois que estão aqui, né? Pois está somando. Enfim, então, basta somar 465 com 332, vai dar. Aqui dá 7. 6 mais 3 dá 9. 4 mais 3 dá 7. 797. Vamos para a próxima questão. Questão 29. Observe as figuras. As figuras a seguir. Qual delas é um quadrilátero? Quadrilátero é o polígono que possui 4 lados. Beleza, pessoal? Polígono que possui 4 lados. E o único polígono aqui que possui 4 lados é o 4, né? Então, a letra D. Deixa eu só dar nomes aqui aos bois, né? A figura 1 tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é o pentágono. A figura 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados é o hexágono. A 3, essa todo mundo conhece, né? 3 lados é o triângulo. E essa 4 aqui é um quadrilátero porque possui 4 lados, né? E lembrando que aqui, como é um quadrilátero que possui as duas bases paralelas, a gente dá o nome de trapézio, né? Esse é o nome, é trapézio. Então, estude aí os nomes especiais dos quadriláteros e também dos polígonos se você não conseguiu resolver essa. Vamos para a questão 30. Essa é bem mais fácil ainda do que as outras. Talvez a de menos ainda é mais fácil, mas essa de menos é muito simples. considera a seguinte operação, 346 menos 123. Qual é o resultado correto? Então, basta fazer a diferença, né? A diferença entre 346 e 123. Aqui dá 3, aqui dá 2. 3 menos 1 dá 2. 223. Essa é bem fácil, né? Vamos para a questão 31. Pedro comprou uma calça no valor de 41 reais e pagou com duas notas de 20 reais e uma nota de 5 reais. Quanto Pedro recebeu de troco? Ele comprou uma calça no valor de 41 reais. Como ele pagou com duas notas de 20, né? Então, nós temos aqui 40 reais que ele passou e mais uma nota de 5. Então, 40 mais 5, 45 reais. Isso menos 41, que é o valor da calça. Quanto ele recebeu de troco? Isso é 4, né? Então, a resposta é 4 reais. Letra A. Questão 32. Uma carta demora 84 dias para chegar a seu destino. Quantas semanas esse período representa? 84 dias para chegar a seu destino. Então, a gente sabe que uma semana, né? Uma semana possui 7 dias, né? Uma semana possui 7 dias. Como ele quer saber qual que é o número de semanas, né? Então, a gente vai ter que pegar 84 dias e dividir por 7, né? E dividir por 7 para descobrir quantas semanas são. Beleza, pessoal? Então, 8 dividido por 7, quantas vezes o 7 cabe em 8? Uma vez, né? 1 vezes 7. 7 para 8, 1. Abaixo 4. 14 dividido por 7, dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Então, a resposta é 12 semanas. Você poderia ter feito também com a regra de 3, né? Então, uma semana possui 7 dias, né? Ele quer saber 84 dias, dão quantas semanas? Ora, x semanas. E faz o nosso famoso cruz credo ali, né? Então, 7x é igual a 84 vezes 1, dá 84. Então, x é igual a 84 dividido por 7, que nós já fizemos aqui, deu 12. Então, x é igual a 12. Essa questão aqui de fazer a regra de 3, ajuda muito para a galera que não sabe se tem que multiplicar ou dividir, né? Será que eu dividiria por 7 ali, como uma semana tem 7 dias? Ou eu multiplicaria por 7, né? Então, para a galera que sempre tem essa confusão aí, a regra de 3 é muito válida, né? Com a regra de 3, não há dúvida nenhuma, cara. Beleza? Então, vamos para a questão 33. Silvia comprou 2 cadernos de R$12,00 cada, 3 canetas de R$10,00 cada e 1 livro de R$45,00. Qual o valor da compra? Essa é muito simples, né? 2 cadernos de R$12,00. Então, 2 de 12, então só aqui ela pagou R$24,00. 3 canetas de R$10,00, então aqui ela pagou R$3,00 vezes R$10,00, 30 e 1 livro de R$45,00. Então, temos que somar com R$45,00. Aqui dá 9, né? 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Então, quanto ela pagou? R$99,00. Tudo bem? Então, vamos para a questão 34. Observe os quadriláteros a seguir. Qual deles possui todos os lados iguais e todos os ângulos retos? Um ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Beleza? Um ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. É aquele ângulo que a gente faz esse símbolozinho aqui para ele, né? Então, quais são os polígonos que têm todos os ângulos retos? É o polígono 1, né? Os ângulos retos, né? E o polígono 3. Na figura aqui, na minha figura, parece que o 1 e o 2, ambos têm lados diferentes, né? Esses dois lados que são paralelos são iguais, obviamente. E aquele par de lados também são iguais. E o 3 também, ele parece que esse lado aqui, ele mede. Ele tem uma medida diferente desse lado, mas eu não sei como estava a configuração na prova. Então, é mais certo que esse aqui, porque está parecendo mais com o quadrado, né? Então, vou na 3. Mas isso aí depende aí. E é claro que na figura, se a gente for medir aqui, pelo meu olhômetro, entre aspas, né? Pelo meu olhômetro, parece que a 3 também tem lados diferentes. Mas, enfim, eu acredito que o cara que colocou a 3 aqui, ele pensou que isso é um quadrado, né? Então, a 3. Então, letra C. Vamos resolver a questão 35. Sim, tá bom. Questão 35. Considere a seguinte decomposição de um número. Duas centenas, quatro dezenas e uma unidade. Essa decomposição corresponde a qual número? Unidade, dezena e centena. Nós já vimos isso hoje. Então, ele tem uma unidade, quatro dezenas e duas centenas. O número é 241. Alternativa D. A sinalha alternativa é que apresenta o resultado da operação 21.024 dividido por 584. Então, 21.024 dividido por 584. 584 tem três algarismos. Então, pegando os três primeiros algarismos. 210 dividido por 584 não dá, né? Porque 210 é menor. Então, vamos ter que pegar ali os quatro primeiros. 2.102 dividido por 584. 584 está próximo de 600, né? E pegando os dois primeiros dígitos, 21 dividido por 6, 3 vezes 6 dá 18, né? Então, 3 é um bom número, porque 4 vezes 6 é 24 e passa, né? Então, 3 é um bom número. Então, vamos lá. 3 vezes 584. Vamos fazer aqui 584 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, né? Então, vai 1. 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. Vai 2. 3 vezes 5, 15 mais 2, 17. Então, menos ali, 1.752. Fazendo a diferença, 2 menos 2, 0. 0 menos 5 não dá, né? Então, aqui fica valendo 10. Ali fica valendo 0, né? 1 menos 0, 0. 10 menos 5 dá 5, né? 0 não dá para diminuir 7, né? Então, vou ter que pegar emprestado. Aqui fica valendo 10 e aqui fica valendo 1. 10 menos 7, 3. 1 menos 1 dá 0, né? Agora, a gente abaixa o 4. 3504 dividido por 584. Quantas vezes ali, né, o 584 cabe em 3.504? 7 vezes 5 dá 35. Então, 7 passa. Vamos chutar o 6, né? O 6 é um bom número para multiplicar ali. 584 dividido, é, vezes 6, né? 6 vezes 4, 24, mais 2. 6 vezes 8, 48, mais 2. Vai dar 50. 6 vezes 5, 30, mais 5. 35. Bingo, né? Deu certinho aqui. Então, é 6. 6 para 3.504 vai dar 0. Então, a resposta é 36. Foi legal aqui que a gente treinou a divisão, né? Beleza, vamos lá. Questão 37. Observe o triângulo. Observe o triângulo. Qual é o seu perímetro? O perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Beleza? É a soma de todos os lados. Então, somando 7 com 7, 14. 14 mais 12 vai dar 26, né? Então, a resposta é a letra D. Questão 38. Para fazer uma viagem de Belo Horizonte até uma cidade do interior da Bahia, Carlos gastou 36 horas de viagem. Quantos dias durou a viagem de Carlos? Nós sabemos que um dia equivale a 24 horas. Um dia possui 24 horas. Então, se eu pegar 36 e diminuir 24, eu sei quantas horas restam, né? Quantas horas sobram de um dia. Porque, obviamente, 36 horas é mais de um dia. Então, 36 menos 24. Isso aqui dá 12, né? Então, como 36 horas equivalem a 24 horas, né? Mais 12 horas. Então, 24 horas é um dia. Então, 36 horas dá um dia, né? E 12 horas é a metade. Um dia e meio. Um dia e meio. 1,5 de um dia e meio. Você poderia ter feito também pela regra de 3, né? Então, um dia possui 24 horas. Ele quer saber quantas horas, aliás, 36 horas tem quantos dias? X dias. E agora nós fazemos o nosso famoso e querido Cruz Credo, ou Wolverine, regra da Xuxa. Beleza? 24X é igual a 36 vezes 1, que dá 36, né? Então, X é igual a 36 dividido por 24. 36 dividido por 24 vai dar 1,5, né? Vamos fazer aqui só para conferir. 36 dividido por 24. Às vezes, o 24 cabe em 36 uma vez apenas, né? 1 vezes 24 para 36 sobra 12. E ali eu coloco um zero e uma vírgula. 5 vezes 24 dá 120. Para 120, zero. Então, conferimos aí a nossa resposta, né? Então, o X é igual a 1,5. Então, um dia e meio, letra B. Vamos para a questão 39, a penúltima questão. A figura abaixo foi dividida em partes iguais. A parte pintada de preto corresponde à fração. Então, na verdade, a fração, né? O que seria aqui, né? Eu vou ter que pegar a parte pintada. A parte pintada. E vou ter que dividir pela quantidade total de partes, né? Pelo total de partes. Então, nós temos 3 partes pretas, né? 3 partes pintadas de preto. E quantas no total, né? Incluindo as brancas e as pretas, tá? No total é tudo. Quantas partes são? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 em 8. 3 oitavos é a fração procurada, certo? É a pedida. 3 oitavos. A nossa última questãozinha, galera. Questão 40. Um professor de educação física fez uma pesquisa entre os seus 390 alunos e verificou que 2 terços deles sabem jogar basquete. Quantos alunos desse grupo sabem jogar basquete? Eu vou ter que calcular 2 terços de 390. Nós já aprendemos hoje que o dia em matemática é vezes, né? Então, vou ter que fazer 2 terços vezes 390. Também aprendemos aqui a multiplicar as frações, né? Então, vai ficar 2 vezes 390. 2 vezes 390. E o resultado eu divido por 3. Você também já aprendeu a simplificar comigo. Então, 390 dividido por 3. Aqui dá 1, ali dá 3. Então, vai dar 130, né? E 130 vezes 2, o dobro de 130, dá 260. Quantos alunos desse grupo sabem jogar basquete? Letra C, 260. Muito bem, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like aí e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Fique ligado. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto